E aí, quem é mais bandido? Quem rouba de um mendigo ou um mendigo que se finge de doente pra ganhar dinheiro? Se bem que tem aquele ditado, quem rouba ladrão não é ladrão. Não sei como é que permitem gente assim, aqui na rua. Vou botar uma placa agora, tá proibido o mendigo aqui na rua. A gente não permite mais esse tipo de pessoa. Aí passa tipo um coletor de lixo que pega essas pessoas que estão sem e joga dentro. E aí, quem é mais bandido? E só tem nota de 100 na caixa, velho. Acho que eu vou mudar de profissão. Acho que ela deve ser mendiga lá nos Estados Unidos. Que o povo fala que mendigo lá nos Estados Unidos é rico aqui no Brasil. Os mendigos aqui na minha cidade, o máximo que eles de escola numa caixa é 50 centavos, um quilo de açúcar, uma bala véia, um relógio véio. Seu dinheiro tá aqui no chão, ó. Pode roubar. Vou colocar aqui dentro pra você. Ah, aqui pra te ajudar. Não deu dinheiro não, trouxa. Ela não é doente de verdade não. Isso aí é um esquema de pirâmide. Você sabe o que é um esquema de pirâmide? Já ouviu falar do Telex Freire? Papai! Bom dia, senhores. Eu sou responsável pelo RH e vim avaliar vocês. Muito prazer. Meu nome é Carla Maria. Que nome é esse, velho? Carla Maria? Não bastava o Carla. Gostei da descrição do trabalho. O cara nem esconde que é cuzão. Então todos os três que passaram pela mulher estão aí nessa entrevista de trabalho. Será obra do destino ou conveniência do roteiro? Diego Alcântara. Qual o seu nome? Isso não importa. Pode sentar, por favor. Eu sou Diego Alcântara. Qual é o seu nome? Ah, toma aí seu cu. Pode sentar lá. Bom, esse ano a empresa decidiu designar um novo gerente de seus funcionários. Permita-me apresentá-los. Temos a Carla Maria, nossa gerente de comunicação, que tem um excelente currículo. Mas que não vamos contratar porque o nome dela é Carla Maria. Temos o Rodrigo Alcântara, um gênio do financeiro. Homem, ele tem muita experiência financeira meu. Viu a mulher moscando lá com dinheiro? Catou, velho. Felipe Pereira, chefe do setor da limpeza. Eleito por dois anos consecutivos. Como o melhor colega de trabalho. Eu vou matar todos vocês aqui, hein? Vocês já iria a sua, hein? Eu vou deixar vocês para que vocês se apresentem. Quando que eles tiveram a barragem de colocar você aqui, deve ser pra se sentir bem, tentando incluir os empadores. Ó, é melhor você sair logo daqui, viu? Pra depois você não ficar frustrado. Ih, estão discriminando, coitado do rapaz. O único rapaz que é honesto. Ele é de Pai Julieta, tá ligado? Pelo contrário, me sinto muito honrado de estar aqui. Do lado de dois profissionais como vocês. Que mesmo assim, ouvir, mesmo ter uma certeza... Não tô entendendo nada do que esse cara tá falando. Mas olha ali, tá sujo. Essa da sua especialidade. Vai lá limpar, vai. Olha, você tá ligando o cara? Tá sujo, vai lá limpar, vai. Chega no padrão e ele fala bem assim. Olha a massa, vai fazer pão, vai. Bom dia, senhores. Desculpa pelo atraso. Mas em compensação, eu trouxe um lanche aqui, ó. Pra vocês se servirem. Espero que seja do agrado de vocês. Com licença. O que é só pra isso? Essa comida é toda gordurosa. Quem é que vai pra uma entrevista de trabalho vincida assim, véi? Ela quer ser gerente da Joelma. Hum, mas parece que tá tão gostoso. Ai, que engojo. Tá vendo isso? Como é que o senhor não se deixou essa pessoa entrar aqui? Vê, esse cara tem um problema com o mendigo que é impressionante. Ele não pode ver o mendigo que fala assim. Por que deixou essa pessoa aqui? Ele acha que tem uma coleta que leva os mendigos pra outro lugar, longe dele. Ô, véi, já imaginou enquanto ela tá mexendo lá no lixo ele fala. Sai daí, essa área aí é minha. Senhor, por favor, me dá um pouquinho de comida. A comida aí do teu lado, só pega, véi. Cai fora, sai correndo, sei lá. Aí, véi, o prato tem dois pão aí com mistura. Coma! Cara, come e tal. Você quer? Me dê, babai! Então pega. Você aprendeu o hábito. Ela ia comer do lixo, mas não come do chão. Deve ter passado cinco segundos, né, véi? Senhora. Aqui, ó. A senhora comeu alguma coisa. Você só dá comida pra ela porque vocês dois são da mesma espécie, né? As pessoas me perguntam que eu tô bem. Pra mim não fala que eu tô mal, eu falo que eu estou bem. Na verdade, eu nem ligo mais. Bom, eu vou fazer uma pergunta na qual quem responder corretamente será nomeado o novo genente da empresa. E bom, a pergunta é... Você se considera uma boa pessoa? E me digam o porquê. Ah, eu sou uma ótima pessoa. Eu roubo de deficiente, eu humilho o mendigo. Eu nego prato de comida pra quem tem fome, essas coisas, sabe? Eu já fiz muitas coisas ruins. Mas isso me ajudou a ser uma pessoa melhor. Agora eu ajudo minha mãe e os meus irmãos. Obrigada, filho. Véi, tá parecendo muito a final do BBB, véi. Tem três finalistas e tem um que é um milho pra cacete. Você sabe que vai ganhar o prêmio final, véi. Você só espera ele falar bem assim. No palco montado pelo público, você nunca deixou de sair do primeiro lugar. Ih, ganhar assim, tá ligado? Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Isabel. Ah, não. Ela era patroa? Ela era dona da empresa? Gente, isso tá melhor que a usurpadora. Que novela é essa? Que roteiro bem feito? Isso deveria ter uns 100 episódios? Eu me surpreendi com isso daqui. Eu nunca iria imaginar que ia terminar assim, se não fosse pelo título, né? A única pessoa honrada, honesta e com muita pureza no seu coração. Agora eu quero apertar a mão do nosso inogente. Eu quero que você mostre toda a sua habilidade e todo o seu potencial. Ele começa a dançar break, tá ligado? Vamos ver agora outro vídeo. Você só encontra esses vídeos pesquisando receita de cozinha. Não me pergunte por quê. Ai, banana, o que foi, meu amor? Ai, tô toda pinicando, cheia de mosquito aqui, me picando. Aí, pra quem não sabe o significado de casal raiz, é casal que já foi pro mato. Nossa senhora, você também podia, pelo menos, pagar um motel uma vez na vida. Pagar motel? Você tá doida? Pra que pagar motel sendo que a gente tem isso aqui, minha filha? Uma liberdade, entendeu? Longe do seu marido. Eita, caralho! O pessoal não quer um casal, mãe. E aqui, falar nisso, aquela viagem lá, o que que deu? Então, acho que tá pra sair. Ele vai viajar, ir a trabalho, deve ficar uns dois a três meses fora. E você imagina, nós vamos ficar juntos! Ai, maravilhoso! Sem preocupar com nada, tá? Eu vou poder ir pra sua casa, né? Todo dia, você vai dormir lá comigo. Aqui você tem que limpar esse batom aí, senão ele vai ver tudo, tá? Ele tá sujo? Tá demais. Ai, meu Deus, você também tá todo sujo. Não, mas eu tô amando, tá? Ai, vamos de novo, só rapidinho. Ai, só mais dois minutinhos. Ih, esse cara é tchou. Ô, minha vidinha. Oi, amor. Ah, Você não sabe que dia que é hoje, né? O que que foi? Que cara é essa? Você esqueceu, amor? Hoje é o dia que eu vou fazer o ensino que tá próximo. Na sua viagem, você vai ficar três meses? É, eu vou ficar três meses fora, amor. Vou ficar longe de você. Eu não queria que você fosse. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Trabalho é trabalho, né, amor? Eu entendo. Trabalho é trabalho. Você vai ver também, se você vai tá trabalhando, passa rapidinho. Eu vou sentir sua falta, claro, né, amor? Porque esse é o amor da minha vida. Mas passa rápido em trabalho, é em primeiro lugar. Aí sim, um casal que você ajuda, ele trabalhando lá, mulher trabalhando aqui. Pesado. Três meses passa rápido, né, amor? Ah. Ah, e outra coisa. Tem mulher lá não, né? Lógico que não. Se tiver mulher lá, você não vai não. Homem, vai ter só homem. Sim, você sabe lá o que ele tá fazendo com os homens? E bom trabalho. Trabalha direitinho, viu? Muito obrigado. Traz um presente pra mim. É, como eu disse, né, velho? É o casal que você ajuda. Ele dá presente pra ela, ela dá presente pra ele. Deixa eu ligar aqui. Pro meu bananão. E o apelido do cara é bananão. Se bem, velho, eu não sei se é preconceito, mas eu acho que quem tem um bananão é o marido dela. Vai, meu chefe tá me ligando. Oi, chefe. O papai us tá preparado pra dar outro abraço? Corre pra tua casa, velho. Que? Mas aquilo ali é a Aline? Abraçada com outro homem? E eles tão se beijando? Ih, e agora tirou a roupa? E agora ela tá mamando ele? Eu tô achando que eu vou lá dar uma averiguada, sabe? Ah, não. Tô sempre preocupado com isso. O que que foi? Meu marido tá vindo, bananão. Meu Deus do céu. Meu marido. E agora eu vou embora. Vai, Aline. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Aline? Gente! Eu não acredito. Esse que é seu bofim. Maravilhoso, amiga. Que bom bom. O maluco é igual jacaré. Quando se vê a quadra, se defende com o rabo. Eu nem vou terminar essa história porque não teve um desfecho, velho. O cara continuou sendo corno e é isso. E agora é pior porque o cara vai ficar na casa dele direto. E aí só eu tomo ponto. Esses vídeos são as joias raras que a gente encontra aqui no Facebook. Quero subir. Dia 15 e dia 30 sempre tem vídeo aí no canal. Então fiquem atentos aí. Até isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou do vídeo, deixe seu like também. E até o próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, comente se vocês querem parte 2 do Receitas de Cozinha. E até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.